O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Aquele que acredita em Jesus também recebe o Espírito sem medida. E esta é a novidade para nós. O Espírito Santo atualiza o ensinamento de Jesus. Nem tudo ele ensinou quando esteve conosco. É tarefa do Espírito Santo atualizar a boa nova. E nós percebemos o Espírito sem medida e a ação de Deus naqueles que acompanham e cuidam dos doentes. Naqueles que buscam a cura e vacina das enfermidades. Naqueles que se preocupam e cuidam dos pobres. Naqueles que respeitam o próximo. Naqueles que devolvem a dignidade ao que estava excluído e desprezado. Estejamos abertos para continuar ouvindo a boa nova para nossos dias. Nosso programa Sementes de Esperança está no ar apenas 32 dias. O nosso propósito é melhorar cada vez mais. A partir de hoje, sempre que tiver alguma data importante a ser lembrada da família Vicentina. Vamos trazer neste bloco Memória da Família Vicentina. E hoje começamos muito bem. Duas datas a serem lembradas e celebradas. Hoje nos lembramos do dia em que nasceu Antônio Frederico Ozanan. Há 207 anos em Milão. 23 de abril de 1813. Neste mesmo dia, nos lembramos da fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo em Paris. Foram os fundadores Jules Devoe, Paul Lamarche, Emmanuel Bailly de Surcy, Frederico Ozanan, François Lallier, Félix Clavé e Auguste Letalandier. Foi no dia 23 de abril de 1833. São 187 anos de atuação da Sociedade de São Vicente de Paulo. Parabéns a todos os confrades e consórcias que hoje constroem a história desta sociedade. Senhor Jesus, tu que te fizeste pobre, faze que tenhamos os olhos e o coração voltados para os pobres e que possamos reconhecerte neles, em sua sede, em sua fome, em sua solidão e em sua dor. Suscita em nossa família vicentina a unidade, a simplicidade, a humildade e a chama de caridade que inflamou o coração de São Vicente de Paulo. Dá-nos a força para que, fiéis à prática dessas virtudes, possamos contemplar-te e servir-te na pessoa dos pobres e, um dia, unirmo-nos a ti e a eles no teu reino. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, nosso Pai, conceda a cada um de nós a sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Jesus e Maria vos acompanhem. Tenham todos um ótimo dia. Amém. 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 Amém.